Serasa Limpa Nome é confiável? Pois é, meu amigo, se essa é a sua dúvida, você está no lugar certo. Vou te dizer aqui com segurança e com propriedade, tá? Mas eu vou soltar a vinheta, que é só o tempo de você se inscrever aqui no nosso canal. Se inscreva, a gente tem muito conteúdo bacana. Mas tem tanta informação aqui que se você pesquisar, você vai encontrar basicamente tudo o que você precisa no mundo do mercado bancário e financeiro, tá? Então, se inscreva aqui no nosso canal, dê o joinha, curta o nosso vídeo e me siga lá no LinkedIn, também está aqui na descrição, porque a gente tem conteúdos exclusivos, artigos, postagens, tira dúvida. Lá é só você pesquisar por Wenderson Wanzler que você me acha lá no LinkedIn. Vamos ser amigo lá também. Bom, então, vou soltando a vinheta, volto já. Olá, meu amigo, minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, direto ao ponto, Serasa, limpa nome, é confiável? Claro que é, meu amigo, é uma instituição muito séria. A Serasa é uma grande parceira dos empresários, dos consumidores. Ela presta um serviço que é essencialmente útil, principalmente para as empresas e para as pessoas que querem conceder crédito. Então, há muitos anos a Serasa cuida dessa, vamos dizer assim, esse birô de crédito cuida dessa relação entre consumidores e credores e é super bacana. E o Serasa limpa nome, o feirão da Serasa limpa nome, funciona muito bem. Então, os credores vão para lá, eles se articulam, eles anunciam. Você consegue, de fato, fazer uma negociação e se pagar, pode confiar. Está no feirão, está lá mesmo, produzido, um feirão feito exclusivamente pela Serasa, está lá os banners, os profissionais, pode acreditar, sim, funciona e você vai limpar, ok? Agora, fique atento, Serasa limpa nome, o feirão, não significa necessariamente que você estando lá vai fazer o melhor negócio, não. Tem que pechinchar, tem que negociar, tem que discutir e pode ser até que você não faça negócio ali na hora. Pode ser que esse negócio renda um pouquinho mais, tenha que ir para uma análise de crédito, submeter a tua proposta, demorar mais um pouquinho. Geralmente, os credores estão preparados para responder ali na hora. Mas, o único cuidado que você precisa ter é que o fato de estar lá, de ser sério, de funcionar, não significa dizer que você vai fazer o melhor negócio, tem que estar atento a isso. O que eu recomendo? Antes de ir para o feirão, está sabendo que vai ter um feirão daqui a uma semana, eles já começam a anunciar, entre em contato já com o teu credor, faça um acordo para você ter uma base para quando chegar lá, para saber se o desconto vai ser realmente legal, se vai ter um ganho efetivo pelo fato de eles estarem promovendo um feirão, tá? Então, isso é legal para você ter essa noção e se preparar para uma negociação. E vá forte, vá focado, vá preparado, vá já pronto para fazer o pagamento, tá? Negocie e acredite. Bom, então é isso, o Serasa Limpa Nome funciona assim, tá? Agora, se inscreva aí no canal, curta, compartilha, vamos ser amigo lá no LinkedIn. Até o próximo vídeo, tchau!